Uma próxima história, nova temporada. Hoje eu vou conversar com ele, sim, o primeiro... Primeiro? É, meu? O primeiro dono, ele fala primeiro dono. O primeiro dono. Eu vendi já cinco vezes. É o dono do primeiro comedy do Brasil. É o cara que me deu a primeira oportunidade no palco. Eu comecei de garçom trabalhando na casa dele. Então, tudo o início dessa mazela. Você que está inscrito nesse canal, que assiste essa porra toda aqui, que eu agradeço muito. Esse cara foi um dos percussores, que pouca gente conhece. Uma família rica, a mais rica do Curitiba, do Paraná. Mas ele se veste como um mulando. Ele, que implantou cabelo na Arábia Saudita. Ele que já cagou em trem na Índia. Dentro do trem, sim. Nunca na Índia. Joga o Camargo da Luz. Só mesmo batendo palmas. Vai, passa pra nós. Um quadrado, você quer beber o quê? Aquela que você serve aqui pra todo mundo? A bananinha. Eu tomei quando a gente estava testando, achei maravilhosa. Faz isso aqui, ó. Dona banana. Docinha. Só tem aqui no Nordestei. Isso aqui é um. Vem direto do Piauí isso aqui, Dona Banana. Isso aqui é um nexo. Meu Deus do céu. Isso aqui é um. E você vê que não é no copinho pequeno, é o grande mesmo, né? Ele quer me embebedar. A bananinha, eu estava vendo no copo grande. Olha o banana. Só tem aqui no Nordestei. Se você procurar qualquer restaurante de Curitiba ou bar, só tem aqui. E se eu achar falsificada? Com certeza. Joca, dono do primeiro comedy do Brasil. Eu sei que essa pergunta já foi feita muitas vezes. Ah, por que você quiser ver um comedy? É boa mesmo, é encurta a merda. Claro que é. Meu bar só tem um que é bom. Diferente de uns por aí. Eu te cortei, só fazendo pergunta no meio. Não, porra. Essa pergunta já foi feita muito. Tipo, por que você quiser ver um comedy? Tá. Por que de um comedy? Vamos lá. Eu conheço essa história de caberra, mas resuma, patruma. Senta, rapaz. Já conhece essa história? Não, é nada demais. Eu morava nos Estados Unidos, trabalhava na Disney e lá o funcionário tinha um acesso livre aos bar que eram da Disney, tinha um comedy club. Eu ia direto. Os brasileiros se encontravam toda segunda e quarta, se não me engano, pepou balada. Fala inglês. Os brasileiros, brasileiro é pior que barato, vem por tudo. E a gente se encontrava toda segunda e quarta, pepou balada. Então, pra fazer o esquenta, eu ia eu sozinho no comedy club, ficava vendo a galera tomando uma pra depois que a galera se encontrava meia noite na balada. Eu ia umas nove horas, assim. E daí ia lá. Aí, voltei pro Brasil. Isso era 2006, 2007. A família já tava pensando em abrir algum negócio. Um restaurante, um bar, ninguém sabia o que ia ser, até que veio o Marcos Zene. 2010 ou abril? Abril 2010. Mas isso tudo aconteceu, foi 2007 ou 2008. Não me lembro direito o ano. O Marcos Zene veio pegar o apoio do Festival de Teatro pra uma peça dele. O apoio de gente fala, ah, um jantar, não sei o que, jantar pro elenco, jantar pra produção. Fui lá no restaurante. O famoso é um arroba hoje. O famoso hoje é um arroba. A arroba que eu te dou um prato de cuscuz. Exatamente isso. Ele veio. Daí eu falei, porra, eu gosto bastante de stand-up lá nos Estados Unidos. Eu ia em um comedy club direto. Eu quero ter um show de comédia nesse negócio maluco que eu tô pensando. Daí o Zene falou, pô, mas você quer abrir um negócio, você gosta de comédia? Por que você não abre um comedy? Não tem nenhum no Brasil. Quando ele falou, não tem nenhum no Brasil. Não tem nenhum no Brasil? Como assim não tem nenhum no Brasil? Daí eu fui pesquisar e realmente não tinha nenhum comedy club no Brasil. Se você teve pra conselho. A gente tá aqui no meu destino, o nosso restaurante. Quando eu fui abrir, eu falei, pô, abri um restaurante nordestino. O povo, nossa, restaurante nordestino? Eu não sei se eu gosto da comida. Não conhece. É isso que eu falo. Eu estava aqui no teste da cozinha. E no teste eu já falei, maravilhoso, meu Deus do céu. E aí abri o povo. A carne de sol eu achava que era aquela que ficava pendurada. Você que falou que não era. A nossa não é, porque Curitiba não tem sol, pô. Pô, a nossa é feita de uma maneira exclusiva só pra você. Maravilhoso. Não sei pra mais ninguém. Aí, falei, pô, descobri que realmente era o único. Era o único, seria o primeiro. Falei, ah, não, é isso então. E essa época era a época que estava começando o YouTube, o Orkut, caralho, a quatro. E aí estava estourando o stand-up. Manda o Orkut, né? Porra, manda o Orkut. O grupo dos gordinhos sacanas. Sacano. Entra, me abdendo o grupo. Deixou o depoimento de AVCN. E, porra, estava soltando tudo. Era o stand-up crescendo, o CQC, o Rafinha, o Danilo, estavam tudo estourando. E aí inaugurou o Comedy Club. Você que abriu o Comedy Club. 18 de março de 2010. Você que abriu o Comedy Club. Você acha que você vai levar os melhores comediantes, né? Você acha que vai abrir o Comedy Club, vai levar o Rafinha, o Danilo. E aí? Não. O Danilo, ele inaugurou a casa. Fez uma sessão. Não, deu uma programação boa. Nesse momento, o Joga estava nessa transição. Isso é o multiverso da loucura. Ele abriu no bar do Comedy. Nessa loucura toda. E eu, nesse dia, eu estava no bar. Eu estava no bar. Estava no bar. Verdade. Eu era o Lava do Bicó porque eu não sabia fazer porra nenhuma. Ele enganou a gente que ele tinha experiência em 200 mil drinks, não sei o quê. Ah, calma. Isso não precisa deixar claro para a turma. Eu era mentiroso. Urra. Não. Era mentiroso? Enfim. Você veio para me defamar no meu programa? Aham. Eu era o cara que arrava o copo e limpava o chão e seguia sabendo. Porque os gringos não sabiam fazer. Era o copo a toda hora. É. Fazia o escambau. Lá naquela porra. Quem começou no Curitiba como a gente que explodiu? Jogos novos. Que começou do zero. O primeiro foi o Anderson Ceará. Não. O primeiro. Que iniciou assim. Quando eu falo iniciar, não é porque foi o primeiro Open lá. Mas, por exemplo, a galera que eu estou no Insta fazia lá para comer o Franco Poleto. Quantas vezes eu não veio fazer lá? Só para comer. Mas é. Joga. Vamos. Porra, o Afonso. Com os Padilha. Sincera. Eu. Rafael Aragão. Joga Almeida. Bruna Luiz. A Bruna Luiz era produtora de um negócio de teatro. Ela nem era comediante. Sim. Daí faltou alguém e jogaram ela lá para fazer. Ela fazia puta cotoca. É. Não. Lembra? Era uma. Ela fazia aqui. É que era um cotoca. Ela colocava o braço para dentro. Hoje em dia não faz mais porque ela faz com ela. Isso seria hoje. Seis. Tem mais gente aí. Seis. Tem mais gente. Falou o Diogo Almeida. Acho que... Falei? Falei. O Diogo. O Serginho mesmo. O Diogo Almeida. Mas não. Isso você está falando de Curitiba. Você está falando de Curitiba. Teve muita gente que também era de fora. Mas vinha fazer tempo... O Cambó também é muito e a gente fez dois mil lugares. E dá para dizer que não é que ele se criou, mas a formação dele, a universidade dele foi aqui. Entendeu? Então ele se formou aqui. Putz, você pega os dez maiores nomes, oito a gente criou. Eu lembro o show do Murilo Couto, que é muito grande hoje. O Murilo Couto é um que ele estreou o solo lá e a gente nem sabia. Ele falou para a gente que tinha um solo. A gente falou, não, beleza, vamos te ajudar. Marcamos o solo. Chegou lá, a gente descobriu que ele não tinha e ele estava inventando a hora. É, cara, eu lembro que no dia tinha 50 pessoas. Tinha, 50 pessoas. E ele era muito famoso, era para dar uma alhação. Tem que ir ao primeiro. Eu tenho essa cena clara na minha cabeça. Eu disse, eu estava trabalhando lá. Eu estava no bar. Aí eu fui atender as mesas e o Murilo começou com duas garotas na mesa e deixou uma meia garrafa d'água. Uma garrafa, meia garrafa d'água. E aí eu fui limpar a mesa, eu peguei a garrafa e coloquei na bandeja da guria. Não! Ele bebeu dessa garrafa. Vou levar embora. As meninas eram fãs. É, meu irmão. Deve estar até hoje em alguma prateleira essa água assim, em garrafa do Murilo Conto. Murilo Conto, mano. Tombo. Quantos? Tombo? Sim. Teve um agora, terça-feira, me falaram hoje que o velho quebrou duas costelas. Chamaram o velho no palco. Tombo financeiro. Ah, tombo financeiro? Quando a gente fechou foi gigante. 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 Porque todo mundo acha que o Curitiba é como a gente fechou. Fechou realmente a pandemia? Não, fechou a gente não achou que ia reabrir. A gente começou a fazer uns eventos pra pagar as contas no fechamento. E começou a dar certo, os porros dos eventos. E aí foi, e hoje a gente tá fixo de novo. Mas a galera fala que é caro abrir uma empresa, se abriu agora aqui. Fechar é mais caro ainda. É? Fechar. Quer comprar? Caríssimo. Eu tô vendendo aqui. Já? Não, eu sou esse cara que eu vendendo, meu irmão. Eu gosto de dinheiro. Não, mas assim, ó. Não, bichão de satenário. São dois caras que eu sou muito grátis na minha vida. Não só dois caras, mas a família. A família do Jock, que é ele, a Mandeira, os irmãos. Então, que me ajudaram pra caralho, que deu o pontapé. E o alemão. São pessoas que eu tô vendo o cu pro ele. Por isso. São esses dois. Porque o Jock é o cara, meu irmão. Cara, eu me lembro quando a gente, você não queria. A gente te deu a conta pra você conseguir crescer na comédia. Você não queria largar o garantido do mês, mas você já tava com o show, tipo, três vezes na semana. A gente falou, será? Vamos pensar. Vem aqui. Você vai comer um pouco de pão de água com sobra? Vai. A gente garante. Você não vai passar fome. Vem aqui. Eu já tava no bar. Eu mesmo sem trabalhar, eu ia lá só jantar. Ele não tinha show, ele ia só jantar. Eu ia jantar. Cheguei aqui pra fazer comédia, garçom com Jocka, graças a Deus. Cresceu na vida, fechou, bombou, faz teatro, ganhei dinheiro, abri um restaurante pra voltar sem garçom. Hoje eu sou garçom de novo. Hoje eu sou garçom. Eu sou garçom. Quando falam da roda gigante, é isso aí mesmo. O mundo não tira. Ele capota. Eu abri um restaurante pra você garçom de mim mesmo. E eu me xingo. Vai tomar no cu. Eu? Eu faço isso mesmo, cara. Eu me xingo ao mesmo tempo. Mas assim... A galera até dá caixinha? Não, cara. Eles pegam as caixinhas. Porra! Isso, tem que falar. Por quê? Antigamente eu ganhava. Eu era simpático. Eu ganhava 20 anos de caixinha. O que aconteceu? Por que houve a transição de Emerson Searok? Você tava no bar para Emerson Searok e virou garçom. Por que você pediu pra eu mudar? Porque acho que o garçom ganhava mais. O garçom ganhava gorjeta. Só por isso. Só que os garçom pau no cu falavam o seguinte. Que o Jóca me dava a oportunidade pra eu abrir o show pra turma. Ah, se for abrir o show pra alguém e tal. Aí quando eu ia abrir o show, os garçom falavam... Ah! Em vez de você trabalhar, você tava lá contando piadinha. Acontecia mesmo. Vai tomar no cu, porque nós estamos limpando mesmo. Eu não, porra, não sei o quê. Quando os garçom chegavam pra mim e falavam assim, ó... Isso não é pra frente não, irmão. Aí ventei, vai limpar a mesa. Vamos limpar a mesa? Tudo tem graça não, mocha. Vai tomar no cu. Acontecia mesmo. Muitos, muitos. E eu, pelo fato de eu trabalhar menos, quando tava fazendo show, que vocês passavam a porcentagem pros garçons, 10%. E aí eu recebia menos. Como só da treta. Né? Não, o Ceará tava no palco lá dando o cu. Não dei qual. Não, mas o que acontecia é que daí... Porque o Ceará tava vendendo, no código dele, vendia menos. Consequentemente, ele recebia menos. E ninguém queria ajudar ele. Sendo que ele tava segurando o povo. Porque o que acontecia? A gente fazia o show principal, meia hora depois, o Ceará subia com a galera sem saber que ele ia fazer, mas pra segurar o povo. E foi aí que ele criou essa casca que vocês conhecem hoje. Porque ele fazia um show pra uma galera que não queria ver ele, que não conhecia e que cagava pra ele. Ele criou a habilidade de chamar a galera de volta pro palco e eu vi muitas vezes, tipo, os caras da porta de saída voltando. Quem que é esse cara aí? E o Jô acalizava no sol. Acabou o show principal, agora vai ter um garçom. Dentro de meia hora, o garçom comediante é, Merson Ceará? E, poxa, quem é? Hoje. Hoje. Tem tanta gente que você lançou e tal, e tal, e tal. A galera se nega a fazer no Curitiba Cômito. Show. É sempre umas desculpinhas, né? Vou falar. É sempre umas desculpinhas. Tem alguns ali que decepcionaram. Então não me assista essa porra aqui. Quem assiste é a porra do público aqui, a galera que me dá os likes. Mas fala, eu não tenho porra nenhuma pra ninguém aqui. Essa porra aqui é democrática. Tem alguns que eu entendo. Que nem o Ceará mesmo, a gente tá, esse ano teve duas datas com você. Mas, porra, o cara tá viajando o Brasil inteiro. E vai gravar o especial lá, tá? Vai gravar o especial, mas ele não esqueceu. Então, uma vez, duas vezes por ano, tá lá, Emerson Ceará. Agora, teve um comediante que a gente criou, que eu mandei mensagem, ô, vem aí. Ah, não, é que eu vou fazer num teatro tal ali. E daí, tipo, eu mandei mensagem em janeiro pra fazer em dezembro. Ah, e daí vem atrapalhar um bar de 300 lugares? Vem atrapalhar o público de um teatro de 2 mil lugares? Ok. Só falei, não, beleza, eu entendo, ok. Também não sou pão no cu, mas aconteceu. Mas é que é assim, ó. Aí vem uma parte que eu não entendo. Por exemplo, eu acho que o maior ônibus no Brasil hoje, incapacitado, acho que é duas vezes na semana, que é o... Interiorando? Interiorando. Eles estão com quantos? Quatrocentos? Quase quinhentos, já. Quinhentos? Eu ia falar, não, meu já vai bater quatrocentos, então. Quase quinhentos. Assim. Mas não conte igual o seu que abre semanalmente. Terça a sábado. Terça a sábado. Eu acho que abre duas vezes na semana, se eu não tô enganado. Se eu tô enganado, me perdoe. Mas pra nós, pra mim, a empresa trabalha no mínimo, é muito mais viável financeiramente fazer no interiorando do que no teatro. Sim. Com campinas. Sem campinas. A galera tem um preconceito com o comedy, especialmente a galera mais estourada, que eles fazem o comedy, eu vou lá só pra ajudar. Cara, se você trabalha bem, você ganha bem no comedy. Tudo bem, talvez você cobrar mais caro, mas a galera paga o preço mais caro, porque no comedy você fica mais perto do comediante e não tem a formalidade do teatro. Tá todo mundo numa mesa de bar e tal, é uma conversa. Enquanto que no teatro é o palco aqui e o público aqui. Então é mais separado. Por mais que tentem interagir, há uma separação. Coisa que no bar não tem. O Joka, gente, eu sempre tive uma boa relação com o Joka, igual você sempre teve com o Alemão. Eu acho que o Joka, eu nunca encarei o Joka, por mais que eu tenho respeito, eu nunca encarei o Joka como patrão. Porque o Joka sempre foi o cara, mas se fosse dono, você ia pros garçom pra beber no posto. Cara, eu me lembro quando você decidiu ser comediante, eu conto pra todo mundo essa história, o que a gente tinha acabado de fazer. A gente tinha acabado de limpar aquele mictório que fedia do banheiro masculino. Tava eu e você limpando. Daí a gente saiu com o balde lá, tava eu e o Ceará limpando. Daí o Ceará, ô Joka, comédia é isso aí? Como assim comédia é isso aí? Eu não conhecia nada. Não, é esse troço aí, você sobe no palco, fala umas merda? Eu, é, por quê? Vou fazer. Eu, Ceará, como é que a gente pode fazer isso? Eu não sei. Vamos trocar umas ideias com os comediantes pra ver, mas eu não sei. O Joka me deu, um negócio de deixar bem claro aqui, tá? Sabe, quando eu quero falar, você não vem pra pé. O Joka me deu o livro do Léo Lins. Preto. Preto. A capa preta. Aquele livro é um manual, o vermelho nem tanto. A capa preta é um manual de como você vê que é. Todo comediante da minha geração leu a porra daquele livro do Léo Lins. Quando a galera vinha falar pra gente, eu quero fazer isso, não dá. O que a gente falava? Leia o livro do Léo Lins. Leia o livro do Léo Lins. Isso foi usado durante 10 anos. Hoje, nenhum filho da puta leia o livro do Léo Lins. Nenhum. E se você fala, a época do Léo Lins é preconceituante. É descompatro. Você chupa pica e faz comédia há mais de 5 anos, você lê o livro do Léo Lins. E você, hoje em dia, caga pro cara. É uma memória curtíssima. Eu tenho raiva de gente ter memória pública. Todo mundo que tá aqui, com os amigos aqui, já leu o livro do Léo Lins. E era o manual. Cara, é o manual. Ele tem a receita de bolo de como escrever piada. Exatamente. Tipo, escreva assim, assim, assado. Dei exemplo. A piada de... E ele dava referência a todos os comediantes. Exatamente. A piada do Renato Tortorelli. Pá, 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 pá. Punch. É isso. E o Jó que me deu esse livro pra eu ler. Ele me deu e eu fui ler esse livro. E assim, é um negócio muito doido, porque a galera não lembra mais hoje. Não lembra. E eu acho que é uma hipocrisia. Por isso que eu mando o comediatório. Não, e daí a galera fica pegando a referência. Ah, é porque eu li o livro da Judy Carter. Eu li o livro... Cara, tem que pegar a referência de fora. Tá aqui. É bom ter referência de fora, mas você tem que conhecer a galera daqui. Costinha. Só o meu preferido. Costinha. O Lias. Que pra mim é o Zindebet. Ronald Golis. Espanta. Porra, porra. Tom Cavalcante. Rosiclé. Eu sempre falo o Titela do... Será que eu sou fã? Eu sou fã pra caralho. O João Claudio Moreno. Que a galera não conhece. Aí fica chupando pica de gringo. O João Claudio Moreno, eu, fui conhecer ano passado. Que eu acho que você tava falando pro outro serenho. Você falou pra ele. Quem que é esse cara? Ah, é assim. Caralho, fui conhecer. Eu falei, meu Deus, eu não conhecia esse cara. É. É um negócio muito doido, cara. Porque a comédia em si, eu acho que mudou muito. Nossa, essa época pra cá. E a gente se fudia. Maluco. Se eu me fudia, você imagina o Danilo, o Rafinha, os caras. Nossa. Que ninguém nem sabia o que que era. Esses caras que faziam na época que tudo era mato. Que vieram com o facão desbantar tudo, né? Vieram com o facão desbravando. Abrir um comédio de hoje, assim, Joga, se fosse do zero, você não teve. Você abriria? Fala a verdade. Sabendo tudo que eu sei? Sim. Com a experiência que você tem hoje, você abriria um comédio? No formato que era antigamente, jamais. Abriria, talvez, uma coisa pequena. Que roubaram o comédio de um gerente que tava... Roubaram, roubaram, roubaram. E aí, escute, não teve um gerente que roubou uma caixa de uísque? Sim. Fizeram a formatura do meu irmão lá. Falei. Daí o cara do estacionamento falou, ó, abre o carro lá de fulano, namorado do cara. Tava lá a caixa de uísque. Todo mundo. Tudo. Inclusive, meu sócio que tá aqui, o Charles, que é meu patrão. Eu falei, esse cabelo é ruim, ladrão. Roubou ele. Ele me deu o gancho. Por causa dele. Você que me deu o gancho por causa desse filho da... Porque o cara vinha falar coisa. O cara vinha... Eu tretei com o cara porque eu fui fumar um cigarro. O bar tá limpo. Tinha dois barbamentos. Fui fumar um cigarro. Chega o gerente lá. Não pode fumar. Eu falei, meu irmão, eu não tenho trato com você. Eu tenho trato com o Jó. Quem manda essa porra aqui, eu joco. Não sou gerente. Eu falei, palma no seu pulo. Trato é com o Jó. Porra, eu tenho dificuldade com o Jó. Fumei meu cigarro. Lá vem minhas mãos. Voltei pra trabalhar. Aí chega o cara e fala, vai embora. Eu falei, eu não vou embora. Só você, Jó, pra mandar. Aí foi lá, fez a cabeça do Jó. O Jó falou, sei lá, eu não posso passar por cima do cara. Igual você fez, pau no cu. Mesma coisa. Mas aí já é uma coisa que é hierarquia, né? A gente tá tentando dar poderes pro cara. O cara me deu três dias de gancho. Filha da puta. Três dias de gancho eu tomei. Pra casa. Final dos contos. Não deu um mês. Um mandado embora, justa causa. Final dos contos, o caba roubou ele. O caba que me deu o gancho, põe-me embora. Roubou ele. Com a caixa de uísque. Eu acho que foi o uísque. Jack Daniels. Jack Daniels. Uma caixa de Jack Daniels. Dentro do carro do caba. Ladrão. Você sabe que é você, seu ladrão. Filha da puta. Eu devia vale? Devia vale. O Ceará é um fenômeno que tinha medo e não pagava salário pra ele, porque ele já tava devendo. Sim, mas... Porque a gente descontava o consumo também. Eu pegava cigarro, cerveja. Eu não conhecia a cerveja. Poxa. Aí, Jota, não dá 100 reais. O Jota nunca me negou um vale. Nunca, Jota. Não devia. O Jota, o Thiago. Nunca negou um vale. Nunca me negou um vale. Mas daí você devia salário, porque eu não negava vale. Realmente. Mas nunca roubei uma pipoca. E o ladrão... Não, eu desconfiei desse gerente do Côme. A gente não foi no cabaré. Tem um cabaré aqui, fodão. Curitiba, porra, ali no centro. Não era lá. Eu acho que eu sei. Não, lá. Metrô. Metrô. 50 contra a entrada. Mãe, garçom. Foi eu. Mãe, garçom. O gerente. Esse gerente. E o... Segurança. 50 reais. Eu ganhava duas latinhas. Aí eu entrei. Eu falei. Pô, vou tomar essas latinhas de boa. Vinha queiga, não sei o quê. Não, não. O gerente. E roubava ele. Baixando combo. Combo. E pegou duas queigas. Uma em cada cola. E aí, vamos lá. Eu tomo minhas duas latinhas. Dou uma dedada. Cheiro o dedo. Vamos embora. Não, o gerente foi com duas para o quarto. E aí, no outro dia, eu e os garçom. Eu falei. Rapaz. Essa conta não bate, né? O cabo é o gerente e não ganha tanto. Para comer duas queigas. Para duas e um combo. Oxi. Só botaram o banco quieto na metrô. Eu não faço ideia. Nem perguntava o que ia ser caro. Não, eu ia ser caro isso. No final, acabou roubando. Daí, ó. Vou gravar meu solo lá dia 2 de dezembro. Dia 2. Dia 2 de dezembro, você está convidado para ir no Curitiba Comet. Joca. Olha, eu acho que a primeira sessão já está quase esgotada, viu? Só vai ser uma. Só vai ser uma? Então, a única sessão já está quase esgotada. Vamos fazer duas ou caralho. É que ele marcou comigo. Bêbado. Eu não lembro. Vamos fazer duas. E não sei o que. E não sei o que lá. Mas tudo bem. Tudo bem. Você sempre faz isso, cara. Você sempre faz isso. Você sempre faz isso. E não sei o que é da vida. Mas tudo bem. Pode ser uma. Porque daí você faz duas horas de show para poder mesmo. Você cabe. Não vou marcar nada hoje. Um recado ou uma lamentação. Vai encerrar. Um recado ou uma lamentação? Um recado ou uma lamentação. Quer mandar alguém tomar no cu? Mande. Ah, é foda a galera que esquece as origens. Vão tomar no cu. De 12 de dezembro, eu estou no Curitiba. Como ele gravou meu especial de comédia. Olha o no cu do lugar. Olha o no cu do lugar. Duda Rosa, um beijo para a senhora. Saudade. A mãe do João, que é uma pessoa incrível. Esqueceu? Eu tenho que gravar para ela. Eu tenho que gravar para ela. Maravilhosa. Eu queria contar para vocês que a premissa do Passaporto foi para a Duda Rosa. Ela pagava o almoço e já. Tadinho. Mas daí você carregava a sacola 25 de março. Ah, 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 ah.